A Mostra Pé na Rua nesse momento especial de 2019, valorizando a democracia também com as crianças, né? Você acabou de participar de uma oficina incrível com os amigos da Companhia Petro. Gostou muito de participar? Gostei. E quem você mais gostou de vivenciar esse tempo especial, assim? Eu naquele encontro. Que é fantástico, né? A vivência do arte, da arte sensência. Mas é mais na vida. É, na vida. Ainda mais que você é uma pintura bailarina, né? Vivenciando esse tempo de alegria. Eu já fiz quando eu era pequenininha. É? Que show! E você vai participar no ano de 2020 também, né? Continuar vencendo esse tempo da arte sensência. E você que é criança, jovem, adulto, que quer participar e saber mais sobre a arte sensência, venha falar e fazer um curso com a Companhia Petro, que valoriza esse tempo muito mais especial para vocês. Manda um abraço para os seus amigos, sua família. Oi, abraço! Valeu, até de volta! Eeeeeee!